Oi gente, tudo bom pra vocês? Comigo tá tudo ótimo, graças a Deus Hoje eu vim aqui gravar um vídeo respondendo as perguntinhas de vocês Olha, eu confesso que vocês mandaram cada pergunta que eu vou te falar, hein A maioria das perguntas foi Nick, quando você pretende ter filho? Totalizando 200 ela vai batar, tá, né? Era muita pergunta pra responder Mas eu selecionei algumas aqui Eu espero que vocês gostem Bora lá pra primeira pergunta Beijo A Julia.FernandesMelo perguntou Como o Miguel reagiu a ter um padrasto? Fala detalhes, beijo, te amo Juju Melo Se inscreve no canal dela, gente, que ela botou aqui Te amo, se inscreva no meu canal Juju Melo, com ela e só Beijo, Juju Então, a relação do Eduardo Do Miguel com o Eduardo é maravilhosa Graças a Deus O Miguel levou super de boa O Miguel, inclusive, conheceu o Eduardo primeiro do que eu E o Eduardo dava aula na academia Então eles se conheciam Mas o Eduardo não dava aula para o Miguel Jiu Jitsu Entendeu? Era na mesma academia Então foi super incrível, assim A relação deles é maravilhosa Sabe? É tipo pai, filho e meio A Mayara Underline 2806 perguntou O que te inspirou para você gravar vídeos? Manda beijo Amo você Então O que me inspirou foi Eduardo e Kate Castricini Cara, você tem que demonstrar como você é Que você é louquinha O povo gosta de gente assim Doidinha dessa ideia E tipo assim O Eduardo dava muita, 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 muita força De eu começar com o canal Só que, cara Eu vou te falar Teve um amadurecimento muito grande Porque se eu tivesse que começar com o canal Eu teria desde quando eu conhecia a Kate Porque a Kate sempre falou no meu ouvido Cara, grava A Laila Ferreira perguntou Niki, qual é o seu maior sonho? No momento, meu maior sonho É que o canal dê certo E eu tô batalhando pra caramba pra isso Então, esse no momento É o meu maior sonho Beijo, Laila A Cassiana Underline Mega Perguntou Niki, como vocês se conheceram? Então Tem um vídeo no canal Eu vou deixar linkado aqui embaixo O vídeo Mostrando como a gente se conheceu Que é a nossa história A Marlene Underline Romão 27 Perguntou Olá A minha pergunta É se você fala com o pai do Miguel E qual é a relação dele Com o Miguel Beijinhos De Portugal Beijo, Marlene Então Claro que eu falo com o pai do Miguel Não somos melhores amigos A gente procura ter uma relação Muito amigável Por causa do Miguel Independente do que aconteça A criança é a que mais sofre Então Não adianta viver em pé de guerra Com o pai do Miguel Entendeu? Não adianta porque não vai dar certo Só quem vai sofrer é o meu filho E eu vou contar a minha história de vida Pra vocês Porque Muitas meninas não sabem Mas eu sou filha de pais separados E eu sofri muito Então eu vou gravar um vídeo Falando sobre isso A Sanderline Oliveira Niki responde Quais são os seus planos pro canal? Ah, eu quero que o canal cresça Eu tô tentando liberar Tô tentando ou não Tô conseguindo liberar Três vídeos na semana Pra vocês Isso é muito importante E ela também quer saber Se eu saí do trabalho Sim Eu saí do trabalho Então eu tô em casa E eu decidi voltar com o YouTube Por agora eu tenho mais tempo Porque eu sempre reclamei Eu não tenho tempo pro YouTube Porque eu tinha que chegar em casa Fazer as coisas Ser mãe Ser esposa, né? E ainda trabalhar fora Hoje em dia Hoje em dia eu encaixo o YouTube No meu tempo Entendeu? Hoje em dia eu tenho uma rotina Em casa Eu gravo vídeo Eu tenho um dia pra editar Entendeu? Isso foi muito importante pra mim Pro meu crescimento profissional Manda beijo Beijo A Rosielle Underline Pereira Underline Reis Perguntou Oi sua linda Tudo bem? Gostaria de saber Quantos anos você tem E quanto tempo você tem com o Edu A gente conta desde Quando a gente se conheceu, né? Quatro anos e pouco Mas oficialmente A gente vai fazer quatro anos Dia 26 de abril A louca que esquece tudo A Rayana.di75 Perguntou Nick, o Edu gosta dessa invasão Na vida de vocês Ou faz por você? Beijo Eu amei a sua pergunta Então O Eduardo no início Ficava muito tímido Ele ainda é tímido E tipo assim Ele faz por mim sim Mas ele também faz porque ele gosta Eu não obrigo Não falo Poxa, Eduardo Você tem que fazer isso Você tem que fazer aquilo Não Ele faz porque ele sente vontade Sabe? Ele sente prazer Entendeu? E ele faz também porque me alegra E eu gosto bastante disso A Paula PSG Underline Monique, você pretende viver do YouTube Ou pretende trabalhar em outra área? Eu até respondi pra ela Pergunta boa, hein? Eu pretendo também trabalhar em outra área Entendeu? O YouTube não tá me dando dinheiro Entendeu? Eu não tô ganhando reels Não foi porque eu completei Graças a Deus 50 mil inscritos Que eu tô rica Eu tenho até uma página Uma página E eu tenho no Instagram Que eu tô fazendo sacolé gourmet Entendeu? Pra vender Pra dar uma rendinha extra Entendeu? Porque aí dá uma ajudadinha Camila Landen Você tem muito ciúme do Eduardo Por conta da profissão dele? Beijo, amor Ótima pergunta No início Era muito complicado pra mim Porque o Eduardo É professor de educação física E ele não dá aula pra criança Ele só dá aula Em academia E academia Você sabe Que tem aquelas gostosonas Mas depois eu fui vendo Gente, cara Eu tive que relaxar É a área que ele escolheu seguir Antes mesmo De eu entrar na vida dele O Eduardo Já era Já tava fazendo faculdade Então eu tive que aceitar Eu vou fazer o que? Ó, você não vai mais trabalhar Olha só Eu vou te bancar Não é assim que as coisas funcionam Entendeu? E eu tive que aceitar É o direito dele É o trabalho dele É a profissão dele Entendeu? Independente se ele vai dar aula Pra mulher gostosa Se ele não vai dar Fazer o que? Né? A vida Eu tive muito ciúme no início Mas hoje em dia Eu falo pra vocês De coração aberto Que eu tô de boa Que eu sou bem de boa Mas antigamente era brabo A sophie.mtc Perguntou Oi, Nick O que você pensa Em ter filhos como o Eduardo? Pretende engravidar? Se sim, quando? Beijo pra você Sofie ou Sofia Eu não sei como é que é Né? Mas tudo bem Você entendeu Claro que sim Eu pretendo sim engravidar Eu pretendo ter filhos com o Eduardo Assim, não pra agora Mas se vier Vai ser benção de Deus Na minha vida Entendeu? Mas assim Agora, agora não Eu até vou gravar um vídeo Falando sobre isso A Rayane Underline Op Perguntou Se eu pretendo ter filho No futuro bem próximo Então Já respondia essa pergunta E ela botou assim E saber Se você pretende Botar uma quantidade E diz Pros vídeos Porque acaba Nos ajudando a saber Porque as vezes O Youtube Não manda notificação Pra nós Manda beijo Por favor Beijo Eu amei a sua pergunta Então Temos vídeos no canal Segunda Quarta E sexta Os horários Eu procuro sempre colocar Na hora do almoço Porque se der algum probleminha Eu consigo resolver Na parte da manhã Entendeu? Afeto.castricino E perguntou Vocês pretendem Querem viajar Pra fora do país Manda beijo Vocês formam um lindo casal Beijo amor Claro que sim A gente pretende sim Ir pra fora do país Com certeza Quem é que não sonha Em viajar? Ia viajar Ir pros Estados Unidos Ir pra Sei lá Eu tenho um lugar agora Que eu tô muito com ele na cabeça Que eu acho incrível Mas eu tenho um pequeno medo De avião Entendeu? É as Ilhas Maldivas Gente Que lindo Quem nunca viu Joga aí na internet Ilhas Maldivas Nossa Um lugar de praia Incrível Que tem umas casinhas Feitas Umas ocas Ai gente Eu fico incrível Gente sério Eu fico assim Babando A Paula Souza Underline 2 Niki Uma dica pra quem também Quer trabalhar no Youtube Pra quem tá começando agora E com um príncipe De 3 meses Como eu Niki Responde Então É muito amor Pra você trabalhar no Youtube Você tem que ter muito amor Você tem que ter disponibilidade Entendeu? De você fazer as coisas Você tem que ter É... O pezinho lá no chão Entendeu? Você tem que aceitar os comentários negativos Que as pessoas Às vezes vão na sua foto E vai lá e Destila Você tem que aceitar Às vezes no seu vídeo Ai não sei o que Porque tem pessoas que assistem o seu vídeo Só pra reclamar Tem gente que assiste o seu vídeo Só pra dar a mãozinha Entendeu? Tem gente que não assiste Porque gosta de você E sim porque tem gente Que é ruim mesmo Que tem um coração amargo Então se você quer Trabalhar com o Youtube Você tem que ter muito amor No coração Entendeu? Gomes Underline Nat98 O que você falaria Pra você mesmo Daqui a 20 anos? Caraca Essa pergunta É muito surreal Eu ia falar Como você amadureceu Monique Sabe? Hoje em dia Nossa A Grazi Underline Charnes Que perguntou Olá sua linda Qual a diferença de idade Entre você e o Edu? Beijos Te amo Beijos Eu tenho 27 anos E o Eduardo tem 33 anos Quase lá Underline Aleixia Silva Tem algum sonho de infância Que você conseguiu realizar Depois de adulta? Manda beijo Beijo amor Então Tem sim Formar minha família Entendeu? Eu sempre quis Desde criança Desde quando eu brincava De boneca Não sei o que Eu queria ter um marido Legal Um marido que me amasse Sabe? Eu queria ter filho Eu queria ter meu cantinho Então esse é o meu maior sonho Desde criança foi E ele hoje Com certeza se tornou realidade Liliane.oliveira Estrogonofe ou pizza? Estrogonofe A Grazi Underline Charquines Charnesque Perguntou Olá sua linda Você sempre se deu bem Com a sua sogra? Beijos Amor Eu sempre me dei bem Com a minha sogra Graças a Deus Ela é uma sogra Fofinha Então a gente se dá super bem Tanto eu quanto a Kate A Maria Julian Perguntou Oi Niki Saudade Você gosta do seu trabalho atual? Faria alguma faculdade? Beijo gostosa? Beijo meu amor Então Hoje em dia Eu gosto do meu trabalho atual Que é o Youtube Com certeza Eu amo demais Esse carinho de vocês Sabe? E se eu faria alguma faculdade? Hoje em dia Se eu tivesse condição Eu faria direito Tá tudo bem Algumas pessoas vão falar Você é louca Mas eu faria direito Com certeza eu faria direito Ou a segunda opção seria veterinária Cheirinho Underline Castricine Um lápis pra escrever o futuro Ou uma borracha Pra apagar o passado Um lápis pra escrever o futuro Se eu fiz bastante borrada Quando eu era mais nova Aquilo dali serviu de aprendizado Porque se eu tivesse apagado o passado Hoje Na idade que eu tô Eu Estaria fazendo as mesmas coisas Provavelmente Que eu fiz no passado Então Não sei se vocês entenderam Eu preferiria um lápis Pra eu escrever o meu futuro Do que eu apagar O que eu já fiz no passado Entendeu? Porque Serviu de aprendizado pra mim De uma certa forma sim A elaine.camilla Um lugar que deseja conhecer muito Muito Manda beijo Beijo meu amor Ah eu queria ir pra Fernando de Noronha Um lugar que eu queria muito ir Gomes Underline Nath98 Monique Se tivesse uma chance de entrar Pro BBB18 Entraria ou daria oportunidade Pra outra pessoa E quem seria? Bom Se eu tivesse Oportunidade de entrar Eu acho que eu não entraria Eu não ia querer entrar Com certeza não Eu preferiria dar oportunidade Pra uma outra pessoa Sei lá Pra minha amiga Natália Quem sabe Se ela quisesse Hein amiga? Andréia Valéria Perguntou Você gosta de cozinhar? Sim Eu amo cozinhar Nossa Meu hobby predileto É cozinhar Thais4632 Oi linda Quero saber se você pretende Faz algum encontrinho Esse ano Faz que eu vou com certeza Me nota Bom Se eu completar 100 mil inscritos Esse ano Que essa é uma Das minhas metas Também Até o final do ano Com certeza Eu farei um encontrinho Entendeu? E se eu fizer Com certeza Vocês vão saber Com antecedência A Helena Underline Mirtes Perguntou Niki Resolvi fazer Uma outra pergunta Você já imaginou Quando o Miguel Trazer a namorada Qual é a reação? Você acha que terá? Qual será a sua reação? Você acha que terá? Acha que vai ser Uma boa sogra Ou vai ser Uma sogra ciumenta? Manda beijo Gente Eu não gosto nem de pensar Quando o Miguel Arrumou uma namorada Ficou Filho Mulher Não é do bem Não Não Mulher Eu fico zoando ele Ele morre de rir Ai para mãe Eu filho Você só vai namorar Quando você estiver Trabalhando Ali sim você vai namorar Mas até parece Não é assim que as coisas funcionam Principalmente na atualidade de hoje Que as pessoas muito novinhas Estão namorando novas Entendeu? Já estão construindo família Eu acho que você é uma boa sogra sim Entendeu? Não maltratando meu filho Não deixando ele mal Não deixando ele para baixo Show de bola Com certeza você vai ganhar meu amor Agora se você pisar na bola com ele Meu amor Mas também tem essa Se ele errou Eu vou pegar ele de jeito Porque a mãe A mãe tem que saber Consertar também Se ele estiver fazendo um M Você tem que ir atrás Não tem jeito Você tem que estar no lugar do certo Entendeu? Mas eu também não quero me meter na vida do meu filho A Cine Drummond perguntou Me nota Niki Minha pergunta é Pretendem se mudar? Se fosse escolher um lugar Para morar Qual seria? Com certeza seria fora do país Se eu tivesse condição financeiramente Mas se eu não tivesse Eu queria morar muito em Santa Catarina Eu não sei porquê Depois que eu fui viajar para Santa Catarina Eu fiquei apaixonada pela cidade Entendeu? Pelo estado de Santa Catarina Que é incrível Então eu com certeza moraria Em Floripa Balneário Camboriú Eu moraria com certeza por lá Mas se eu tivesse condição mesmo Eu moraria nos Estados Unidos Eu sairia do país de vez E também levaria minha família junto Minha família Minha mãe Minha sogra Se quisessem ir Com certeza Se eu tivesse condição Eu levaria eles A Paula Reisen Perguntou Como você se considera como mãe? Mais relax ou durona? Quando eu tenho que dar amor Carinho Beijo Abraço Agarrar Nossa Não tem jeito Eu sou a mais melosa possível Mas também quando eu quero dar bronca Eu sei dar bronca Principalmente o Miguel Que não é muito fã de estudar Eu quero para ele o que eu não tive A oportunidade que eu nunca tive Então eu quero que ele seja o melhor Entendeu? Eu quero que ele seja o melhor de mim A Bia 5 Silva Já pensou em ficar loura? Manda beijo Beijo Bia Sim Eu já pensei sim em ficar loura Só que eu já até puxei umas mechas Só que meio que detonou o meu cabelo Meu cabelo era muito grande Muito bonito Muito tudo Mas aí acabou detonando Mas eu acho bonito Mulher morena Com umas mechinhas no cabelo loura Não totalmente né? Porque senão eu vou ficar muito feia Mas umas mechinhas de leve Assim eu já pensei sim em fazer novamente Mas aí quando eu vejo Que tenho que tratar Muito, muito, muito Que eu tenho que estar Assim 100% focada no cabelo Eu desisto A Ju Underline é Underline Bean Underline 21 Perguntou Você gosta de cozinhar? Sim, amo Qual é o prato que você mais gosta de fazer? Me nota Manda beijo pra mim Sua linda Eu amo cozinhar E eu amo fazer nhoque É um prato que eu amo Amo fazer Nhoque com molho de bacon E calabresa Gente Você olha assim Nossa Nossa Fica muito bom Porque eu trituro tudo Fica maravilhoso DaisyL.m O Eduardo não quer ter filhos Ou não quer por agora? A Niki responde Gente Se fosse pelo Eduardo Eu teria casado grávida Sério Buxuguinha mesmo Sabe? Só que No momento não é Eu sou meio que a razão do casal Relacionada a filhos E o Eduardo é muita emoção Ele precisa muito Ele quer muito ser pai Esses dias Esses dias ele estava Ele estava brincando de bola Com o Miguel Aí doeu aqui as costas dele Porque ele fez alguns movimentos bruscos Aí ele falou Cara, eu tenho que ser pai logo Senão daqui a 10 anos Eu não vou estar aguentando Brincar com a criança Ele por ele Ele teria filho Mas eu sou meio que a razão Relacionada a ele A Danis ZM perguntou O que você mais admira nele? Como faz pra lidar com as brigas? Algo do tipo Beijão, linda Então, gente O que eu mais admiro do Eduardo É a paciência Ele é muito paciente E eu sou muito agitada Entendeu? Até pra falar Eu sou muito rápida E o Eduardo é muito calmo Muito zen Muito paz e amor Entendeu? Isso eu admiro muito nele E relacionada a briga Obviamente, gente Todo casal briga Mas eu vou confessar Uma coisa pra vocês De verdade Eu acho que já tem muito tempo Que eu não sei o que é brigar Com o Eduardo Muito tempo mesmo Sério Obviamente que às vezes Acontece alguma coisa Um tira um negócio dali E o outro E fica assim Meio assim, né Mas tipo assim Brigar mesmo Já tem muito tempo Que a gente não briga Graças a Deus Muito tempo mesmo A Lady Anne Underline Souza Underline Boss Underline perguntou Por que você ficou Um tempo sumida Das redes sociais? Beijo Beijo, amor Eu precisava daquele tempo Pra mim Eu precisava, sabe Respirar Eu precisava ver o que eu queria Sabe As redes sociais Teve algumas horas Na minha vida Que ela tava me afetando muito No caso não era a rede social em si Eram as pessoas Que estavam Tendo pré-julgamentos Hoje em dia Graças a Deus Eu tô aprendendo a lidar com isso Mas antigamente Era tenso Era muito brabo Sabe Até hoje em dia Às vezes você escuta Uma piada Outra que você não gosta Mas fazer o que? É a vida Então eu tive que ter Aquele tempo pra mim E depois que eu tive Aquele tempo pra mim Eu resolvi Não Eu amadureci Eu virei uma outra pessoa Graças a Deus Entendeu? Eu mudei bastante Relacionada a isso Se você não gostou Eu espero que a pergunta Sorteada Foi a sua Se não foi Não fica chateado comigo É que era muita coisa Tá bom? Muito obrigada Não esquece de compartilhar De curtir Muito obrigada Pelos 50 mil Muito obrigada Meu Deus Pelos 50 mil inscritos No canal Muito obrigada A você que curtiu Compartilhou E que você foi lá E ó Fez acontecer Entendeu? Eu fui contando Juntinho comigo Vocês acham que eu não tava de olho? Tava de olho em tudo Amém Muito obrigada Tá gente? Beijo E fica com Deus Até o próximo